Dessa vez, nós vamos falar de um homem que foi preso, suspeito de bater, de estuprar e também de difamar a ex-companheira. Vou logo falar dessa notícia, Bruno. Foi o seguinte, os policiais da DEAN, lá de Valparaíso, né, que é a delegacia de atendimento à mulher, receberam uma informação falando o seguinte, uma denúncia, olha, meu ex-companheiro está aqui em casa, me bateu, abusou de mim a noite toda e agora está dormindo. Imediatamente, os policiais então foram até essa residência lá no Valparaíso de Goiás, em torno do nosso Distrito Federal. Quando os policiais civis chegaram à residência, o homem ainda estava dormindo. Muito sangue foi encontrado pela casa, Bruno, nas paredes, nesse lençol aí, por exemplo, na cama, essa cadeira que foi quebrada aí, justamente porque o homem estava batendo nesta vítima, ele foi preso em flagrante. Mas adivinha? Pegou absolutamente tudo, dizendo que ela estava inventando e que ela se auto-lesionou. A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal, onde agora a Polícia Civil está aguardando laudo para seguir as investigações. E o homem foi preso em flagrante. Agora, se auto-lesionou? Se auto-estuprou? Como é que é isso, meu filho? Me explica aí.